Ô turminha, chegou uma mercadoria aqui que é a coisa mais bonita do mundo, mas pesa uma tonelada. Não sei nem se você não vai conseguir tirar daqui. Tenta né? Nossa, que pesado. Acho que vai ter que fazer uma manobra, empurrar um pouquinho. É porque pra colocar aqui dentro foi uma ginástica. Mas vamos tentar, vamos colocar aqui em cima. Mas põe a mesa mais pertinho. É, e depois eu vou... Bom, depois eu vou abrir, vou montar, vocês vão ver que coisa mais linda isso daqui. Tá bom? Pra entrar aqui, pro seu estúdio novo? É, isso é pro estúdio novo. Mas eu vou montar, já vou usar, já vou começar a usar aqui. Mas a intenção é, é pra ir pra lá. Chique no urte. A gente tem que fazer esse burrata. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Chega aqui hoje. Vai, vai. 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 Olha que show que é esse negócio. E vocês já vão ver isso aqui montadinho, coisa mais linda do mundo. Tá bom? Então, acompanha aí. Tchau. 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 Turminha, então tá aqui o danado, olha que coisa linda Esse carrinho é um tanque de guerra, esse carrinho é muito reforçado Ele tem essas bandejas aqui, a chapa dele é 1,5 e tem umas vigas aqui embaixo Tem reforço em tudo quanto é lugar Esse tipo de reforço em todas as bandejas, nessas bandejas ele tem dois reforços Na de baixo tem reforço, dois reforços tem esse reforço Essas vigas aqui é super reforçada Aqui você pode botar o motor de um carro, isso aqui aguenta muito peso Tem essa borracha, olha a grossura dessa borracha, olha Que sensacional Isso aqui é bom porque você pode andar com o carrinho, as ferramentas não ficam fazendo barulho Não fica escorregando, essa plataforma tem até morsa, olha que belezura Você precisa aprender alguma coisa, uma coisa urgente e o carrinho tá perto lá Então isso aqui é chique no último E-Master, tudo que vocês precisarem saber da E-Master tá tudo aqui na descrição O contato, as redes sociais, top das galacas Vocês sabem que é um super patrocinador nosso aí, elevador, empilhadeira Agora veio esse carrinho, essa coisa linda aqui E é isso aí Nós estamos indo lá na chácara Deixa eu mostrar aqui que o carro nosso já tá recheado de ferramenta Que agora a pretona tá lá no Wilson, né Tá lá na WKL Garage Vou deixar a descrição também pra quem quiser saber o que tá acontecendo com ela Chegou uns negócios aqui também da loja do mecânico Esse aqui que a gente tava ansioso pra receber Porque o Leandrinho, vocês sabem que fez um curso lá no Horágio, né Curso do Horágio de eletricidade e multímetro também tá aqui na descrição Tem cupom de desconto, beleza? E ó, ó o que que chegou Um multímetro, top das galáxias O Leandrinho já começa a reinar Olha que belezura, vem até com a... Com o estojinho pra guardar Olha que chique Bom, é top das galáxias Esse aqui dá pra enxergar de longe os números, hein É, o velho tem que... Ó, tamanho de digital Chique no Urto Bom, esse aqui depois vocês vão acompanhando aí O Leandrinho fuçando nas coisas E já começa a tirar umas medidas no carrão dele lá também Ah, já tá tirando carta de motorista Levei ele ontem fazer a matrícula da carta de motorista Então tá aqui outra coisa legal também Esse negócio aqui Esse aqui é tudo coisa do Leandrinho Ele que fica reinando lá Ô pai, preciso disso, preciso daquilo Então, ó É uma pistola de ponto Com esse negócio aqui Que ele explicou pra mim Mas eu não lembro mais pra que que serve Mas ele entende, tá? Então O Leandrinho tá ficando craque Esse negócio agora de parte elétrica Injeção eletrônica Aqui eu já sou burro velho É difícil entrar as coisas na minha cabeça Mas ele já pegou a mancada E vai começar a fuçar, né? Às vezes precisa dar uma regulagem Uma acertada no carro E ele já começa a aprender Esse negócio de injeção eletrônica aí, né? Outra coisa Vai ter uma surpresa aí Nos próximos vídeos Vocês vão se preparando Que vai ser bombástico, tá bom? Outra coisa O Neve está vindo aí Pra pegar o agregado da Belinona O agregado de Opala Que ele vai restaurar pra mim Então Provavelmente O próximo vídeo Que vocês vão ver Já eu dando acabamento Nas partes que precisa Acabamento não, né? Eu preciso terminar A parte de reforço E solda Pra ele poder levar E fazer a parte dele Tá bom? Então Nesses próximos vídeos Cuidado Eita Olha que gordão que ele tá Esse é o Cristiano É Olha que gordo Então turminha Se prepara aí Hoje é sabadão Vou relaxar um pouco Vou fazer minha serviçada De pedreiro lá Vocês vão acompanhando aí Pra ver como é que tá Porque eu preciso adiantar A nossa mudança pra lá Esse ano é certeza absoluta Que eu vou mudar pra chácara Tá bom? E montar o nosso estúdio Garagem lá E fazer nossas gravações Lá no paraíso Olha a outra Ali Olha lá Outro Olha aqui Os oiudinhos da mamãe Aqui lá os oiudinhos da mamãe Olha o outro lá No fundo lá Viu? Então tá bom Vamos pra chácara agora Eu preciso passar na loja De material de construção Pegar um monte de coisa E daqui a pouco Vocês vão ver lá Com uns arremates Que eu vou fazendo Pra não deixar essa chácara Pronta pra mudança Já vou deixar Tudo mastigadinho Que o dia que cismar É só alugar um caminhão Carregar tudo E ir embora E os gatos né Vai dar um trabalho Vai ter que alugar um caminhão Só pra bardear gato Tá certo? Então vocês Vai acompanhando aí E nos próximos vídeos Vocês vão saber Tudo que tá acontecendo Tá bom? Ô turminha Bom Nós já estamos aqui dentro Que eu já garrei Já pra pegar firme E acabar logo o negócio aqui Depois eu mostro tudo pra vocês Eu vou ligar essa bacia aqui Que já faz Tempo Tempo já que eu estalei Dela É só ligar Que o Flexível Deve até ter comprado Um mais curto Esse aqui é muito grande Não pode ser esse mesmo Ô turminha Então ó Eu não tô nem filmando Que não é Tá agarrado No serviço Mas É isso aí É só Doi parafusinho em cima Doi parafusinho embaixo Eu já passo o rejunte Aqui já colo ela no rejunte Embaixo a mesma coisa Eu encho de rejunte Esmago Rejunte ali Aperto os parafusos E aqui em cima também Tá vendo Agora aqui Deu um vãozinho Porque É complicado O chão tá meio torto Ela dá uma balançadinha Ela sai fora aqui Mas aí a gente pega Com o dedo E empurra bastante Rejunte lá dentro E beleza Aqui tá tudo funcionando Aqui ó Já tá Chique no último Agora eu preciso Dar um jeito de É Comprar Dois boxes Daqueles de vidro temperado Pra pôr nos dois banheiros Mas é isso aí E a patroa também Não dá nem pra filmar Porque tá agarrada Na faxina aí Tá feia a coisa aí patroa Muita sujeira né Mas tá bom Então tá Aqui tá funcionando O Leandrinho também Tá agarrado No rejunte aí Chique fio Aqui tá tudo certo Bom Cês viram no começo Do vídeo aí Que eu tava mexendo aqui Ó Show de bola Aqui não tá vazando Tá tudo sequinho Aqui Tá sequinho Tá tudo seco A única coisa Lamentavelmente O nosso amigo Nardo Deixou uma poça d'água aí Ó Mas depois eu dou um jeito Eu conserto isso daí Tá bom Então é isso aí Daqui a pouco Cês vão acompanhando É que tem mais coisa Pra fazer Tem bastante coisa Pra fazer Vou terminar Chique no último Tá tudo pronto É tudo do mais simples Que tem É lá O mais barato É que nem eu falei Eu nunca Ajudiação com o Nardo Deixou uma poça d'água Ali no No ralo ali né Mais paciência Aqui Eu não montei ainda A válvula E a torneira Porque eu não quero Ficar mexendo Eu quero que seque Vem sem rejuízo Depois eu dou uma bela Com a limpeza Aí eu vou limpar direito Esse banheiro Aí eu já ponho válvula Põe flexível Ou sifão Deixo tudo funcionando É Box E chueiro E nós já Tá pronta A casa Pra mudar Depois lógico Pronto Não tá Vai ter um monte De detalhezinho Que a gente vai fazendo Conforme nós estamos Morando aqui mesmo né Aqui a cozinha Tá chique no último Essa é só uma limpeza Mais grossa Porque depois A gente vai ter que limpar De novo O banheirinho De cá ficou chique Bom aqui ó Não pode mexer Depois eu limpo É Depois passa É só tirar O maio Deixa secar direito O excesso É Aí ó Bom Esse já tava funcionando Esse já Box Chuveiro E show de bola Os quartos Tão chique No último A gente tem que comprar Uns guarda roupa Novo né patrofa Sim Porque não tem como Ficar transportando Guarda roupa Desmonta 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 Não tá certo A gente montou três vezes Não presta nada Então a gente vai comprar Um guarda roupa novo Que eu ponho no nosso quarto O nosso vai ficar Pra Sofia Que ele era novo né É Aí vai comprar Uma mesinha de escritório Pra Sofia Pra pôr o computador dela E chique Aqui tá chique Ligar a internet Que é o mais importante Ela não pode ficar sem internet Quando mudar pra cá A internet Já tem que tá aqui Porque a gente trabalha A pessoa é isso A gente fica sem A gente tá na roça Bom Aqui tá tudo certo Depois eu faço Umas portinhas Umas prateleiras Pra patroa Papoas Abujigangaiada de cozinha Aqui A gente vai comprar Um fogãozinho novo De quatro bocas Pequenininho Agora aqui Ó Essa caixa era de uma bacia que já tava aí. É coisa boa. Não é que a antiga dona comprou e não pôs. Só que daí põe pra lá, põe pra cá, põe pra lá, põe pra cá. Tá sujo só. Virou uma bagunça, mas ela é novinha, ó. Tá até no plástico? É. Porque ela ia instalar, mas não instalou. E agora ela tá instalada, ó. Aqui tá uma bagunça, porque era um quartinho de ferramenta, né? Agora já tem a privada aí, né? Se precisar usar. Eu não vou montar ela hoje também por causa disso. Eu ponho o rejunte no pé dela. Daqui uns dois, três dias eu venho aqui e monto. Já deixo ela ligada funcionando também. Que é o banheirinho aqui de fora, né? Às vezes, que nem diz o outro, come uma feijoada, um negócio meio brabo. Pai Lê! Que que é isso? Não, às vezes não dá tempo de chegar lá dentro de casa, né? Ou às vezes a porta tá trancada. Já tem um banheirinho, porque a área de escape aí. Pai Lê! Bom, aqui eu tava montando aqui, mas daí eu pus esse sifão duplo aqui novinho, já veio furado. Vem com defeito, vai ter que trocar. Então, desanimou eu, mas daí eu já vou montar, vou pôr uma válvula aqui, vou pôr uma torneira dupla pra pôr pra máquina de lavar roupa. Tem uma parte elétrica pra fazer aqui, pra ligar todas as coisas, lâmpada, tudo aqui, né? A pia ficou sensacional. aqui já tá funcionando, ó. Olha aí. Olha que beleza. Ah, parou de vazar, ó. Ah, depois troca, ó, esse biquinho. É. Bom, ficou lindão, lindão mesmo. Esse painelzinho ficou lindo, ó. Pia linda, tudo lindo, ó. Lindo vai ser você ficar cozinhando aí pra mim. É. É, então. Lembra que a gente tava combinando aqui? Vamos pôr uma geladeira aqui. Vamos pôr um fogãozinho aqui, que é o velhinho nosso, vem pra cá. Sim. Faço um furo aqui, põe o bojão de gás aqui embaixo e faço o fogãozinho de velhinho aqui. Uhum. Aí depende do monte de visão velha aqui. Uhum. A mezona de madeira, né? Umas poltronas, um negócio. Sim. Que é espaçoso. E é isso aí. E vai ficar sensacional. É, depois a gente vai arrumar tudo. Tem um monte de coisa. Essa porta aqui também nós já combinamos com a patroa. Vou tirar essa porta que tá muito feia. Nós vamos trocar. Eu vou fazer uma portona de vidro, de água, assim, ó. É. Então ficou como se fosse um vidro gigante com duas portonas ali. Mas depois que eu mudar pra cá. Depois que a gente tiver aqui, que fica mais fácil. Tem um monte de coisa pra fazer aqui, quando a gente tiver aqui, né? Então é isso aí. Agora é só alegria, né? Quer dizer, só alegria não, porque mudança é muito transtorno. Ah, e também estamos pintando o chão. Foi dado uma mão já, falta mais uma, pra ficar igual o chão da oficina. É que só chove na nossa telinha. Quer dizer, em todo lugar tá chovendo, né? Depois que deu a primeira mão, não parou de chover mais. Parou de chover. Mas daqui a pouco chove de novo. Então não adianta a gente arriscar. Tem que esperar secar bem. Tem que esperar afirmar o tempo. Pra passar. E depois também, eu acho que essa cor ficou muito escura. Eu acho que eu vou pintar de outra cor. Mas é... Mais clarinha. É, também. Não esquentar a cabeça com isso agora. Isso aí é maquiagem. Depois que a gente estiver aqui, a gente vai fazer... Tem serviço pra umas três vidas. Agora a loja do mecânico mandou o cortadorzão de grama violento pra mim, né? Roçadeira mesmo dessa braba. Pra mim roçar tudo esse mato. Ah, e a gente também vai comprar grama pra pôr aí fora tudo, né? Isso. Vai vir o caminhão tirar os lixos que tá aí. E daí a gente vai colocar a grama. Porque agora nessa época é época boba pra não levar grama. É, por causa da chuva. Só que tem que tirar umas quatro, cinco caminhões de entulho jogados lá embaixo. Que ficou umas tranqueiras. Cortar tudo o mato. Né? Dar um talento em tudo. Pra depois pôr a grama no lugar certo. E plantar milho. Milho, mano. É? Criar umas codorninhas pra... Pra uva de codorna. Ah, codorna... Não sei não. Dá trabalho. Não sei. Não sei não. É que a codorna você crie em viveiro, né? É um viveiro bem grande. Ah, é. É assim que tá bem surdinha dentro dele. É, vamos ver, vamos ver. Não sei já, é só ideia. Nossa, tem tanta coisa. Agora a horta dá pra fazer bastante. Fazer uma barreira de uva, plantar morango. Nossa, dá pra fazer milhões de coisas. Milhões de coisas. Mas é isso aí. Eu também, eu tô arrebentado. Nós não gravamos nada. Eu fazendo o serviço. Porque tava um num canto, o outro no outro, o outro no outro. E ninguém pra segurar a câmera. Mas agora eu já dei um perfil de tudo aí pra vocês verem como que tá. Pra mim tá pronto, tá pronto. Tem um monte de coisa pra fazer. Mas pra mim tá ótimo. Já posso morar aqui a qualquer hora. É, se a gente fosse fazer tudo o que a gente quer, a gente nem ia mudar esse ano. Essa é a verdade. Aí virou outra vez. Mas só que a gente estando aqui fica mais fácil. Justamente. Vira pra cá pra você falar, porque tá muito escuro. Então, é isso. Então, é isso aí. Porque os detalhes a gente vai fazendo aos poucos. Não tem o que fazer. Eu sou daquele jeito. Ah, eu queria uma tomadinha aqui. Eu mesmo gosto de ir lá. Ah, eu queria uma lâmpada ali. Eu vou lá, eu coloco mais uma lâmpada. Ah, eu não sei o que. Eu mesmo vou fazendo. Eu me divirto com essas coisas. Isso aqui pra mim é um prazer. É uma terapia. Não, e é gostoso mesmo, né? Mexer com essas coisas assim. Aí quero fazer um corredorzinho aqui pra ir daqui pra lá na porta da cozinha. Fazer uma coberturinha. Pra você não tomar chuva. Quando tá chovendo, né? Sim, sim. A gente esqueceu a cachaça lá dentro. Tem que ir lá do centro. Tá, tá. Tá chovendo. Vai. Vai pegar lá. Vai pra não tomar chuva, né? Aquele chuveirão que eu falei. Eu quero pôr um chuveiro aqui, ó. A ponta do cano tá até esperando mais. Ó. Esse canal mais grosso. Ele vem lá da caixa d'água lá em cima. Então, isso aqui vai ter uma pressão absurda. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr um chuveirão desse tamanho aqui, ó. Então, tá um calorzão violento. Ai, é. Eu vi bastante de... De gente também comentando se a gente não vai pôr piscina. Ah, piscina não. Ah, piscina não. A gente já teve piscina. É, piscina dá muito trabalho. É duas alegrias. E uma quando faz e a outra quando desmonta. Eu acho que dá muito trabalho piscina. Até eu falo com a patroa que nós vai ter um lugar pra caminhar aqui. Porque se nós der uma volta inteira na chácara, de lá de baixo, e fazer o contorno inteiro, tem subida, tem descida, tem degrau. Então, nós pode caminhar bastante. Dá um calorzão, vem aqui, ó. Chuveirão. Depois já senta ali pra escutar uma moda de viola. Já toma uma. Já tá fazendo uma comida. Então, é assim que vai ser. Vai ser quase que um... Uma casa de veraneio, uma pousada de férias. É, minha. Vai ser assim. É, minha. Nossa, né? Ô, turminha, mas então é isso daí. Nós vamos recolher ao acampamento agora, descer pra casa almoçar. E... Bom, chegando lá, nós vamos conversar mais um pouco, tá bom? Turminha, mas então é isso aí. Eu não vou nem descarregar esse carro, porque eu tô morrendo de cansado. Morrendo de fome. É quase duas horas da tarde. E é isso aí, é o vídeo de hoje. Foi o que deu pra fazer, mas no próximo vídeo eu vou pegar firme lá. Já vou dar acabamento naquele agregado. O Neves vai vir. Daí vocês vão conhecer o Neves. Acredito que muita gente já foi lá no canal dele, nas redes sociais dele. Pra saber quem é o artista, né? O cara que faz as obras de arte na suspensão. E nesse meio tempo, vocês vão ver uma... Vai acontecer uma loucura dentro dessa vicina aqui. Vocês aguentam a mão aí, que já esses dias mesmo já vai acontecer, tá bom? Ô, turminha, eu vou deixar um monte de foto aqui. Uns videozinhos curtos, foto lá da inauguração da loja do Mecânica em Campinas. Eu quero até agradecer a todo mundo que foi lá. Eu acho que eu fiquei o dia inteiro conversando sem parar. Deu até câimbra na língua. Eu conversei com um monte de gente. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado do fundo do meu coração mesmo, tá? Um abração aí todo mundo que às vezes não conseguiu tirar uma foto, às vezes não conseguiu falar comigo, mas tava sim de gente lá. Eu vou deixar umas fotos aí pra vocês acompanhar. E vamos ficando por aqui então. Cuidado, acidente reportado na frente. Ei, marido. E aí, 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 marido. Fica a gente seguir no Instagram. É arroba Leandro Torneiro. Segue lá. E quem gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu.